Música Veja só, olha o que aconteceu com este elemento Ele está sendo acusado de estuprar uma holandesa em 2015 na cidade de Areia Branca Lá num sítio, numa área, aquela, tinha lá, não é? Uma chacra E ele está no Uzi Aconteceu um acidente com ele Eu acho que ele estava baleado, ou foi baleado Um negócio assim, não sei, ou aconteceu um acidente E ele foi se internar, ele foi levado para o Uzi Lá reconheceram ele E ele está na custódia lá do Uzi Para pagar pelo crime que ele praticou contra essa holandesa E ela foi embora até do país A bichinha ficou tão, não é? Desnoteada, tão chateada que caiu fora É brincadeira, rapaz Olha, quatro pessoas foram presas após uma perseguição policial Com o suspeito foram apreendidas Arma de fogo de um delegado da cidade de Alago... A cidade alagoana De uma cidade de Alagoas Essa arma foi encontrada com esses elementos Uma troca de tiro aí, viu? Olha, casal foi preso em posse de arma de fogo na cidade de Lagarto E hoje já tem um líquido bareta Ali no mercado das flores Você que está desempregado Você que procura alguém A tua família Alguém está desaparecido Algum evento, uma festa Vá correndo para lá no líquido bareta Ali no mercado das flores, viu? Daqui a pouco eu chamo de lá, viu? E vamos, não é? Começar o nosso programa Meu amigo, o Bambi está chegando Tudo bem, Bambi? É, é... Está toda alegre esse rapaz Vamos trabalhar, seu Arthur? É, hein? Vamos trabalhar? Coxinha, dá uma apertada em Arthur aí Vai, cutuca, vai No ar Tolerância zero na tela Se liga, meu irmão Pensando que penitenciária pra malandro É o cinco estrela É não, meu irmão Tolerância zero